Música 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 Sem tempo pra perder não vou me atrasar Não querem meu bem mas vão se afogar Toda essa cobiça ainda vai te matar Toda essa ganância vai te deixar sentada Eu tejo que é meu com unhas e dentes O brilho que esteja irmão ninguém me mexe Nem pico decreto do presidente Não testa minha fé que eu não perdo pra perto Advogados caros Minha cara manchada Sem nada no meu bolso Mas não me falta nada Você faz cara feia sorriso de prata Você me odeia sua mina se amarra ela olha pra mim e já fica molhada Mas minha cama ta bem ocupada Sem tempo pra perder Não vou me atrasar Não querem meu bem Mas vão se afogar Toda essa cobiça ainda vai te matar Toda essa ganância vai te deixar sem nada Protejo que é meu com unhas e dentes O que eu conquistei irmão ninguém nem toca Ei! Vici! Man! Cultura e mangue! Gang! Ei! Yeah! Yeah! Uh! Yeah! 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 Obrigado.